Assista agora a Bhagavad Gita, a eternidade e a felicidade. Bhagavad Gita, tentando traçar um paralelo, seria como a Bíblia do complexo filosófico religioso chamado Hinduísmo. E para nós é o nosso livro básico, o nosso livro principal, mas na verdade o Bhagavad Gita também é estudado por todos os praticantes de yoga, de meditação, até cientistas, filósofos, enfim, todas as pessoas interessadas em espiritualidade, valores espirituais e assuntos relacionados com a vida espiritual. Assim como sabemos que o Filho de Deus veio à Terra, dois mil anos, e deixou um conhecimento maravilhoso, que tem iluminado, tem servido de iluminação para diferentes povos, para diferentes gerações, até hoje com muita potência. Da mesma forma também sabemos que o Pai esteve à Terra, isso aconteceu há cinco mil anos. E também deixou um conhecimento igualmente valioso que agora está sendo muito divulgado, difundido, também no Ocidente. E o Bhagavad Gita, esse conhecimento dado por Krishna, ele foi apresentado há cinco mil anos. É um livro bastante antigo. E esse momento histórico, cinco mil anos, foi exatamente no final de uma era, chamada Dwapara, Yuga. E praticamente no início de uma outra era, que é essa era atual que nós vivemos, chamada Kali-Yuga. Foi na intersecção dessas eras. As escrituras védicas explicam que assim como temos as quatro estações, também existem ciclos de quatro eras, Sátia, Treta, Dwapara e Kali-Yuga. A Kali-Yuga, nesse exemplo, seria como o inverno. Aí era mais difícil. A palavra Kali significa desavenças, significa irreligião, significa caos. Porque, na verdade, existe um aumento muito grande das qualidades materiais e um decréscimo da espiritualidade. No próprio Bhagavad Gita, isso é explicado. Krishna diz, Que significa o seguinte. Yadá, Yadá, quando existe dharma, glani, a palavra glani é discrepância, uma diminuição do dharma. Dharma pode ser traduzido de muitas maneiras, dependendo do contexto. Mas, basicamente, dharma significa os deveres espirituais, a religiosidade, as virtudes. Então, Krishna diz, Yadá, Yadá, Hidharma, siaglani. Quando as virtudes, as qualidades divinas, quando elas caem, há esse decréscimo. E, por outro lado, também, o aumento predominante da irreligião ou da natureza oposta à divina. Então, Krishna diz, eu pessoalmente apareço. Tadatmanã, sijami, aham. Tadá, então, atmanã, pessoalmente, sijami, eu me manifesto. Aham, eu apareço e eu me manifesto. Isso aconteceu há cinco mil anos. A primeira era, Satya, é a era das virtudes, a era da bondade, a era da Satwaguna, das qualidades divinas. Então, nessa era, praticamente, só existia a natureza divina. Todo o universo era governado por essa natureza, que também é chamada Satwa, a natureza da bondade. Depois, quando a segunda era, então, veio, houve uma pequena diminuição dessa bondade. E um pouquinho da natureza demoníaca se manifestou. E aí, então, no mesmo universo, existiram planetas divinos e alguns planetas com uma influência inauspiciosa. Inclusive, haviam guerras entre planetas, entre diferentes seres, guerras nas estrelas, mais ou menos. Na terceira era, a era treta, a irreligião aumentou, a natureza demoníaca se fez mais presente e o divino e o divino e o demoníaco passaram a existir no mesmo planeta. Quando, exatamente, ocorreu uma grande batalha, que foi a batalha, que foi o cenário para essa mensagem do Bhagavad Gita, no final dessa terceira era, chamada Dwapara. Dois grupos que, na verdade, representavam essas duas naturezas. A natureza divina e a natureza demoníaca. E essa grande batalha ocorreu. E agora, estamos vivendo a quarta era, a era de Kali. Aí, podemos tentar imaginar onde é que existem essas duas naturezas, a divina e a demoníaca. Na verdade, elas estão dentro do mesmo corpo. Essa batalha de Kurukshetra, que foi o cenário para o Bhagavad Gita, ocorreu há cinco mil anos. E o interessante é que essa batalha continuou ocorrendo. E Arjuna era um guerreiro que era o general, praticamente, do exército divino, que eram os pândavas. Não sei se vocês conhecem um pouco do épico chamado Mahabharata. É uma história muito fantástica, que descreve, na verdade, essa batalha, que o Bhagavad Gita nada mais é do que um capítulo. Então, lá se descrevem os detalhes. Porque essa guerra, ela foi tão grande, a maior guerra que existiu até hoje, envolveu o planeta inteiro. Todo o planeta estava envolvido nessa batalha, que, de um lado, haviam os pândavas, que eram filhos de Pando. Pando era o imperador que havia morrido de uma forma prematura. E seus filhos, que eram os herdeiros legítimos do trono, eram muito jovens ainda, e não puderam assumir o trono. E o irmão de Pando, chamado Dhritarashtra, ele era mais velho, porém, ele não foi o rei, porque ele era cego. Estudando essa história, veremos que ele não era apenas um cego comum, ele também carecia de uma visão espiritual. Então, logo que seu irmão, o imperador, morreu, os filhos de Pando, os pândavas, Arjuna, o guerreiro Arjuna, era um dos filhos de Pando, foram viver sob o abrigo do seu tio, então, Dhritarashtra, que era como um pai. Esperando o momento deles assumirem o trono, assumirem o reinado. E, naquele momento, aconteceram muitas coisas, os primos dos pândavas, dos herdeiros, fizeram de tudo para acabar com a vida dos pândavas. Tentaram matá-los de todas as maneiras, mas, como os pândavas tinham uma proteção espiritual muito grande, sobreviveram de todo ataque. E, apesar de toda tentativa de paz, de conciliação entre eles, por parte dos pândavas, a batalha foi inevitável e ela realmente ocorreu. Então, minutos antes dessa batalha, esse diálogo maravilhoso entre Krishna e Arjuna aconteceu. E, na verdade, Arjuna, ele era não só um guerreiro, mas era um grande devoto. E as escrituras explicam que ele era um associado eterno de Krishna. Krishna vem à Terra para cumprir um propósito espiritual. E ele também traz alguns companheiros eternos. E Arjuna era um desses companheiros que, nessa lila, ou passatempo, nesse teatro, ele representava o papel de uma pessoa confusa, uma alma condicionada, na verdade, o nosso papel, de uma pessoa sempre perplexa diante das dificuldades e incapacitada de ir sozinho, sozinha, superar os problemas, encontrar soluções. Então, logo no início do Bhagavad Gita, depois que Arjuna viu que a batalha iria começar e que ele estava realmente numa situação muito difícil, ele toma abrigo de Krishna e ele, então, se refugia como um discípulo humilde e pede a proteção e pede instruções espirituais. Arjuna, especificamente, fala no verso 7 do capítulo 2, É um verso interessante, o sânscrito é muito bonito. Ele diz, Sobhava significa a verdadeira natureza, Sobhava, que é a natureza espiritual, que é a nossa, naturalmente, verdadeira natureza. Então, ele diz, Sobhava, essa minha natureza espiritual, que é plena de qualidades divinas, que é eterna, quer dizer, dentro de cada um de nós existe um oceano inesgotável de qualidades divinas, de amor, de compaixão, de entusiasmo pela vida, de misericórdia, todos nós possuímos isso. Isso é chamado Sobhava, mas ele diz, Carpânia dosha upahata, Sobhava, essa minha natureza, upahata, está coberta por dosha, pela fraqueza, pela doença da ilusão, pelas impurezas. E, com isso, eu me tornei um Carpânia, Carpânia. Carpânia significa uma pessoa, um avaro, ou um mesquinho. Em outras palavras, imagina, uma pessoa muito rica que não quer utilizar a sua riqueza. Então, ele entendeu isso. Ele disse, agora eu estou muito fraco, não consigo lutar, não tenho capacidade de resolver meus problemas, embora eu entenda que dentro de mim existe um oceano infinito de qualidades, de soluções, mas eu estou coberto por essa dosha, por essa impureza, e eu estou fraco, Carpânia. Sou um mesquinho, um avaro, não consigo utilizar essa riqueza que eu possuo. Então, Prithyamituandharma, Samudachita. Eu estou confuso, Samudachita, completamente cheio de dúvidas, confuso, Prithyamituandharma. Diga, qual é o meu dever? Como eu posso superar essa fraqueza? Então, ele mostrou com isso a verdadeira coerência, a verdadeira sanidade que uma alma precisa possuir para se aproximar de Deus, para se aproximar de um guru, que também significa representante de Deus. A palavra guru tem alguns significados, mas basicamente um guru representa Deus, como um servo de Deus. Então, nós temos que chegar a esse ponto de entender isso. Nós agora estamos vivendo dentro desse corpo atual. E nesse corpo, nessa condição, não estamos podendo manifestar a nossa verdadeira natureza, e por isso sofremos. Por isso sofremos, e temos que despertar essa natureza. Todos nós, todo ser vivo, ele é divino, essencialmente divino, por ser uma parte integrante dessa luz infinita de Deus. Mas existe um papel salofone que cobre, é o ego material. E agora nós manifestamos uma personalidade que é um reflexo da verdadeira personalidade, e que é impura, e que é cheia de defeitos. E nós não manifestamos o nosso verdadeiro brilho, precisamos tirar essa cobertura. também é um exemplo que é bom de entender, o exemplo do fogo. Então, o fogo produz aquelas centelhas, e aquela centelha, sendo parte do fogo, também tem calor, também tem luz, mas à medida que a centelha se afasta do fogo, o que ocorre com ela? Ela acaba se extinguindo, ela se apaga. Então, nós somos uma centelha divina de Deus, e à medida que nós nos afastamos dele, as nossas qualidades divinas também vão se apagando. E o propósito da vida não é outro, senão fazer com que essas centelhas se reconectem com Deus de novo, e recuperem as suas qualidades originais, divinas, e espirituais. E para isso precisamos de conhecimento, precisamos de um processo, precisamos praticar, precisamos alimentar esse verdadeiro eu espiritual que agora está adormecido. Nosso mestre espiritual, Prabhupada, não sei se vocês conhecem um pouco da história, ele veio nos anos 60, já tinha 70 anos de idade, não era jovem, ele veio com cerca de 6 dólares no bolso, conseguiu uma carona num navio cargueiro, uma viagem de 40 dias, teve ataques cardíacos, ele veio, chegou em Nova York, ninguém conhecia o movimento Hare Krishna, ninguém conhecia praticamente o Bhagavad Gita, ele veio sozinho tentar transmitir essa, na verdade, essa cultura. O movimento Hare Krishna não é o que poderíamos chamar num modelo ocidental de religião. Lógico, o aspecto religioso é muito forte, mas é uma cultura. Assim como, por exemplo, no ocidente, a cultura ocidental é voltada basicamente para uma autorrealização material. Então, tudo que está ligado à autorrealização material, por exemplo, alimentação, o conceito de família, o conceito de música, como se vestir, ou como se pintar, ou seja lá o que for, ligado, voltado para o desfrute material. Existe uma cultura diferente à cultura espiritual, onde todos os valores estão ligados à autorrealização espiritual. O que comer, como constituir uma família, até como se vestir, o que cantar, o que fazer. Essa cultura é o que nosso mestre espiritual, Chirapralpada veio trazer uma alternativa nova, uma alternativa espiritual para que nós possamos, então, utilizar os nossos sentidos de uma forma espiritual. Como é dito, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, nós também dizemos que, tudo bem, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, mas diga-me o que comes que eu te direi quem és, ou o que ouves que eu te direi quem és, o que tocas, quer dizer, onde estamos colocando nossos sentidos, o que estamos fazendo com os nossos sentidos. Porque o próprio Bhagavad Gita, ele conclui dizendo isso, que nós devemos abandonar as ocupações materiais e devemos nos render a Deus e abandonar toda a religiosidade. Sarva Dharma Paritya Jha, Mamekan Charalambraja, abandonar aquele conceito limitado, material ainda, de religião e buscar essência e renda-se a essa essência. Então, essa rendição é uma coisa que realmente nos assusta, nos rendermos a Deus. Mas, não é tão difícil entender o significado disso? Estudando o Bhagavad Gita, nós vamos ver que render-se a ele significa assumir o compromisso de não mais utilizar essa nossa vida humana, esses nossos sentidos, o nosso intelecto, a nossa mente, meramente em busca de um prazer efêmero, como eu já disse, comendo qualquer tipo de alimento, só por uma questão de prazer, ouvindo músicas que me agradem, mas que, na verdade, não vão me trazer um verdadeiro benefício, e utilizar de uma forma infantil ou sem responsabilidade os sentidos. Então, a rendição significa que agora, depois de muitas vidas, mal utilizando nossos sentidos, nós chegamos ao ponto de fazer um bom uso dessa vida humana e utilizar os sentidos para cultivar a vida espiritual, cultivar seriamente a vida espiritual, dedicando a nossa inteligência, nossas faculdades, a fala ou a busca de alimentos, e relacionamentos de uma forma que além de trazer um prazer muito grande que a vida espiritual traz, afinal de contas, Deus é tudo. Se Ele é tudo, naturalmente, Ele também é a fonte de todo prazer. Então, qualquer pessoa que esteja praticando seriamente a vida espiritual está em contato com essa fonte de prazer. E na fonte, o prazer, naturalmente, é muito mais saboroso, muito mais puro, muito mais intenso. Então, usar os sentidos de uma forma responsável. Isso é o princípio do yoga, o princípio do controle dos sentidos. Não mais utilizá-los para propósitos mundanos, retirá-los do que a gente chama de maia, da ilusão material, e conectá-los nas coisas espirituais, como exemplo da centelha que se conecta com o fogo. e assim também estaremos alimentando esse cão divino que está, infelizmente, lutando e muitas vezes sendo derrotado pelo outro cão, o cão que representa a natureza demoníaca. E nós acreditamos que o cantar dos nomes de Deus é a melhor maneira de alimentá-lo. e eu acho que não é apenas um ponto filosófico que os devotos de Krishna se utilizam, mas toda religião, isso é muito forte, o canto do nome de Deus, né? Então, esse cantar, ele realmente nos conecta com Deus. E é um processo muito simples, ninguém precisa ser um grande erudito, um grande yogui, um grande renunciado, é algo científico, mesmo que você nem acredite se você cantar, se você praticar, você vai sentir esse benefício espiritual. Aplausos